Nós somos rolezeiros, eu sou rolezeiro. Meu amigo, nós vamos ver isso aqui, tá? Mas antes tem os famosinhos do Facebook, esse aqui eu nunca vi. Juro que eu nunca vi, manos. Esse aqui, a gente tá voltando as pérolas da internet brasileira pra ver os famosinhos, rolezeiro. Vamos ver o que eles tem pra falar pra gente, tá? David Santana, 61... Cara, 61 mil seguidores? Que ano que era esse? Três anos atrás foi quando ele postou, em 2019. Ah, ó. Relembrando como era a ostentação de pobre em 2019. Ah, mas ostentação de pobre é chato, né? Mas é uma ostentação, tá? Mas é que a gente só quer... A gente dá uma risada, mas é que a gente só quer ostentar pra falar a verdade, né? Ah, o meu carrinho novo, o meu churrasco, né? Então tá, vamos ver como é que era em 2009. Nossa, mano, 2009. Ostentando a ostentação e 60 mil seguidores. 61 mil seguidores em 2009. Era muita coisa, tá? Muita coisa. Só pra falar. Que mundo bom, hein? Que não ia existir a Red Pill. Postar o vídeo, quanto tempo demora pro pessoal não estar contigo? No mesmo segundo. Sim, mesmo segundo. Segundo, né? Meu Deus. Em menos de dois minutos, deixa eu ver quantas técnicas. Tá 300, tá 300. Aí ele tá no 485. No mesmo segundo. Ah, não era 2009 não, meu irmão. Ó, 2014. Quanto é que você acha que você gasta de roupa pra ficar com o visual da ostentação por mês? Por mês? Então, só o tênis no pé, já. Ó, 90 mil seguidores. Pô, 2014? Não, 2009 era muita coisa. Em 2014, 90 mil seguidores já era... Era bastante ainda, mas... É mil reais. Aí, fora com a roupa, boné, óculos. Assim, no estilo que eu tô assim, tem uns 3 mil reais. Só que é o seguinte, por um mês, não vai gastando sempre um pouco aqui, um pouco lá. Aí no mês sai o médio de mil reais, negócio que gasta com roupa e tal, boné, óculos. Isso é louco, mano. É muita roupa. E assim vai indo. Todo mês, tem mês que a gente gastar menos, tem mês que a gente vai gastar mais. Mas a média é mesmo... Mano, eu acho engraçado isso tudo, tá? Eu acho engraçado, de verdade. Mas, eu não julgo não, tá? Eu realmente não julgo, porque a gente é escrachado toda vez. Porque, nossa, você tá gastando mil reais, que eu não sei o quê. Eu não faria. Eu não gastaria mil reais num tênis, tá? Mas, mano, o trabalhador só quer trabalhar, tem um dinheirinho pra comprar os bagulho dele, tá? Tá com as contas pagas, não deve pra ninguém, é nóis. Vamos lá. O que nós gastamos é mil reais no shopping. Quando traz roupa de fora, o pessoal vê, nós compra. Cara, muita putaria isso, né, mano? Foi quando... Foi quando... Nesse momento, nesse ponto, em 2014, eu acho que foi quando começaram a barrar os rolezinhos em shopping. Vocês lembram disso? Eu acho que foi. Foi quando eles barraram os rolezinhos. Por quê, né? Ah, Deus o livre de ter pobre andando no meu shopping, né? Deus o livre. Deus o livre. Como é que é? Um sacoleiro com roupa dos Estados Unidos, sei lá de onde. Isso, tem um pessoal nosso, tá ligado? Que nós já estamos preparados pra isso, pra trazer roupa de fora dos Estados Unidos. Quando um MC canta, aí começa a falar, não, é roupa de marca, e fala o nome da marca, aí já vira moda. Nós temos que comprar. E quando não tem no Brasil, nós mandamos, os caras vêm trazer de fora. E quem paga por essa roupa que você compra? Eu. E pra comprar as suas roupas, quanta... Quem é que vai pagar por... Que pergunta? O que você gasta? Ah, é... Não vai no shopping, é sem... Sem miséria. Gostou, pegou, entendeu? Aí não tem esse negócio de... De... É porque... É que vamos entender uma coisa aqui antes, tá? É tudo molecada. É tudo molecada. Esse moleque aí tem quantos anos, vocês acham? 16, 17... 18 anos até, vai? E essa galera já trampa... Já trampava todo santo dia de certo. Eu acredito que eles trampavam. E aí eles moram na casa dos pais, não tem que pagar conta, não tem que pagar nada. O dinheiro todo que eles ganham vai pra isso, né, mano? E... Tá errado? Não tá. E... Gastar, não. Tem que... Tem que... Tem que estar... Dá lá... É, isso aí mesmo. É, cartão, dinheiro... Pera lá, você é a mãe dele? Tia. 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 E vai aonde que eles compram? Eles vão no shopping e falam assim, mãe, é... Saiu tal camiseta. Meu Deus, esplanou muito. Daquela marca tal, então a gente precisa comprar. E aí, mãe? Ela já fica nervosa, estressada. Mas no fim acaba indo lá e passando cartão e parcelando em tantas vezes. Esplanou, mano. A importância de estar bem vestido, de estar bonito e tal, pra você, por quê? Qual é? Eu acho que as meninas gostam, né? Assim, meio vestido. Ah, eu acho zoado você passar no cartão da tua mãe, né? Mas... Você consegue... É isso aí, mano. Tem que... Às vezes tem que parcelar mesmo. Sei lá, eu não curto muito, mas... Quando tem que parcelar, não tem que parcelar. Fazer o quê? Chamando atenção. Menos... Menos quando é coisa meu. Eu não parcelaria roupa assim pra caralho. Eu não parcelaria não, mano. O aparelho no sorriso. Prendi com o Primo Rico. Essa blusa é cara. Tô de sacanagem, Deus do livre. É, 300 reais no shopping. Começou tudo conforme... Nossa, do 300 reais em 2014, gastar com roupa, meu amigo. Meu amigo. Se aquela camiseta era 300 reais em 2014? A importância são. Deve ser uns 500, 600 hoje. A gente dá pra referir aqui, não pode, mas quer ter. Por isso até que eu parei de estudar, pra poder trabalhar, comprar minhas roupas, ter os meus negócios. Pra poder mostrar pra todo mundo que eu não sou mais um favelado, que eu... Que eu quero ter, roubar um... Que eu posso também... Eu também posso, não sou boy, mas também eu posso usar uma roupa de mar, com óculos, um tênis de mil reais. Quero mostrar pra todo mundo. Nesse, nós favela, nós temos esse... É que é muito... A internet, a mídia, e o pessoal que é... Que tem grana é muito desproporcional, né? Aí o pessoal que é periférico, ele não... Ele começa a ter o pensamento de que eu nunca vou poder ter isso aí, tá? Não é pra mim, eu sou da favela, eu... Eu não posso comprar, eu não posso andar. Até que alguns... Começam a dar seus jeitos pra poder se sentir bem. E isso aí é sobre autoestima, tá? Por isso que eu não... Eu não... Assim, ó. Como eu falei pra vocês, eu não gastaria. Eu não gastaria assim, dessa forma, tá? Vou parcelar. Parcelar, foda-se, do jeito que for. Eu não parcelaria. Mas é porque, tipo assim... Eu... Eu entendo também eles gastar com isso porque... É se sentir aceito. Querendo ou não. É se sentir parte de alguma coisa. É se sentir que ele pode chegar a algum lugar. Eu acho que é foda ter que parar de estudar, tá ligado? Pra trabalhar e poder comprar essas coisinhas, mas... Acontece, né? Sempre que nós queremos mostrar pros outros, que pode também. Que não passa fome, que quer usar uma corrente e tal. Tem condição pra se vestir bem. Se eles podem, nós também podem. Você veio aqui por conta própria ou foi convidado? Aqui é no rolezinho já, ó. Nós somos... Nossa, eu quero ver o vídeo dos rolezeiros, irmão. Não, eu vim pelo rolezinho. É, foi nessa época. Foi nessa época. Foi no rolezinho no shopping? Já, já. Foi duas vezes no... No capo limpo. Meu Deus, mano. Em que momento que o pessoal decidiu que era estilo usar aparelho? Em que momento? Esse aí eu sou contra, tá? Eu sou contra usar aparelho se você não precisa. Sou contra, pelo amor de Deus. Não, você tá só se incomodando. Você troca a cor do aparelho? Troco. Conforme a roupa que eu uso, eu ponho a cor do aparelho. E o óculos? O óculos também. Você sempre vem? Lá, eu tô aqui só no final de semana. É. Nós viemos, tá no convite. Aí nós sabemos que tava aí, assim, uns dois, três milhões de pessoas aqui. E a gente vem. Mas vocês vêm sempre? Vem de vez em quando, no sábado 5, né? Você já foi em alguém que seja rolezinho no shopping? Vocês já tinham visto? Não, na moral, comenta aí pra mim. Vocês já tinham visto esse vídeo? Muito vandalismo. Será? Gente, eu acho que é misturado. Veio. Aí acabou que tava tendo todo rolezinho. E aí teve bastante gente e a gente veio zoar. Mas nada, tipo, de fazer que nem... Ah, é porque... Entendi, ó. O policial agredito em 2014. É, mano. É que acontece, mano. Às vezes essas paradas acontecem. Não, e dá pra ver que tem muita gente nesse meio, na época, que não gostava disso. Tá? Não gostava. Mas não foi... Então a gente tem que respeitar, entendeu? Não destruir os patrimônios públicos, né? Vocês já escolheram os pares? Não, aqui não tá. Não, já não vai tirar aí pro par. É só na amizade mesmo. É só na amizade. É, não pode estragar a amizade. Outra... Ah, já já nós vai tirar o... Aham, não, só... Ela, ó, essa... Essa, essa e essa só falam comigo no Facebook. Quando a pessoa me chamar. Mentira, mentira. Só tá falando agora. Só tá falando agora por causa da câmera. Essa aqui, ó. Meu Deus. Meu Deus. E a gente achou que foi só uma brincadeira, né? Aí começou um... É... O aumento de fãs dele na... Na rede social. Ó, ó o passinho, ó o passinho. Aí a gente foi... 60 mil curtidas, meu amigo. Quantas... Deve ter um milhão de views já. Um milhãozinho. 600 mil. 10% é por aí, né? Deve ter um milhãozinho, dois. Quando eles postam... Ele posta uma foto e... A velocidade de crescer as curtidas em pouco tempo. Mas calma, menina. É só diversão. Meu Deus. Minha brincadeira hoje é de auspitação. Já passou do tempo. Meu Deus. Conta solitária. Hoje eu estou a manjada. Já me acompanhar. Meu Deus. Então tá. Olha só. Agora a gente tem... Eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira. Essa aqui a qualidade está top, hein? Na moralzinha. Eu sou rolezeira. Rolezeira. Mano, como é que está essa galera hoje em dia, será, mano? Já deve ter fio. Já deve ter... Já deve estar trabalhando, ter fio. Nem pensa mais, será? Eu vou pra tudo quanto é rolê que tem. Um rolê legal é você curtir, beber, ficar e zoar. Nossa, e zoar? O que é zoar? O que é zoar? Mano, será que se arrependem de ter aparecido aqui? Porque hoje em dia... Pá, mano. Eu teria vergonha, mano. Na época eu acho que eu ia adorar. Ia falar... Ai, tô na Globo, meu. Tô no UOL. Mas hoje em dia... Vergonha. Rolezeira é pra se divertir. É conhecer pessoas novas. Pra queirar. Nossa, vocês lembram o tanto que... O tanto que o pessoal criou paródia disso? Eu e meus amigos combinam de vídeo de short. Tomara que caia Melissa. Melissa. Que é o que tá na moda, atualmente. Super sexual. Sim, é periguer. De vestido, de short. Tem que ir assim, né? Colocar um short. Às vezes um salto, uma blusinha. Chamar atenção. A gente não tá toda largada. Porque, né? Não vai arrumar ninguém. É tipo um rolezinho. A gente quer conhecer pessoas bonitas? A gente também tem que dar bonita. Tem que chamar a atenção dos meninos, né? Senão não dá. É isso, né? Mano, é isso aí, ó. É sobre... Essa parada toda, eu falo pra vocês. É sobre autoestima, mano. É sobre a galera se sentir bem. É sobre a galera ir lá compartilhar. Talvez ficar com alguém. E é isso aí, mano. Não tem que pegar nada, não. Tá de boa. Eu sei... Eu sei, mano. Eu sei que tem galera que se dói, tá? Tem galera que se dói com o pessoal. A deca pior é as que mais pegam meninas. Pode ter certeza. Se sim. Ah, que fake news do caramba, mano. Será que eu acreditei nisso quando era 2014? Não tem papo, não. Oi, gata. Tudo bom? Posso te conhecer? Ah, você é muito linda. Eu tava reparando em você. Fala nada. Eu só achei que falaria. Vamos fechar? É assim que ele sai de pronto. De pronto? Eu sou bonita, que eu sou perfeita. Esses tipos e tal. Eu até gosto, mas tem uns meninos que eles são muitos brutos. Eles já chegam agarrando, querendo outras coisas. Tem algumas vezes que eles xingam quando a pessoa não quer ficar. Se o menino for muito gato. Ah, pior que tem, né? Que bosta isso, né, mano? Então eu falo, ah, aí eu tenho que trocar umas ideias da hora e pá, né? Ver se ele tem papo mesmo. Ah, tem que tá arrumado, bonito, cheiroso e ter uma ideia legal pra trocar. É muito foda. Porque a cinemática, a edição tá muito perfeita. Tem papo mesmo. Ah, tem que tá arrumado, bonito, cheiroso e ter uma ideia legal pra trocar. Porque hoje em dia os meninos é muito vaidoso, né? Tem que ser uma bermuda branca com Nike Shocks e uma camiseta da Rodson ou da Aeropostale, um Juliette e um boné. Meu Deus. Tá perfeito. Esse aí é o gato do rolê que chama a atenção. Meu Deus. Ele vai com tênis de marca, ele vai todo com roupa de marca, assim, isso, sustentação. Ó, aconteceu. Se conhecer, trocar os beijinhos e depois o WhatsApp. Primeiro eu acho que pega o WhatsApp, aí depois vai se conhecer. Ai, meu WhatsApp. Mano, sabe o que eu fazia? Eu não tinha, meu celular não tinha WhatsApp em 2014? Em 2014 eu acho que eu não tinha ainda. Ou comecei até em 2014, mas enfim, em 2013, 14, eu tinha um celular que não tinha WhatsApp. Aí o que eu fazia? Eu fui no computador, baixei o WhatsApp pelo emulador, fiz um esquema todo lá. Pra eu poder ter WhatsApp. Porque todo, mano, todo mundo na minha sala tinha o maldito do WhatsApp e eu não. Eu sei, no primeiro mês depois o WhatsApp. Porque hoje a onda é o WhatsApp, né? Sempre a gente pega o WhatsApp, número, Facebook... Hoje a onda é o WhatsApp 2. Tá bom? Mano, olha o texto. Olha o texto. Minha mãe tá demorando muito. Como assim? A gente marca um encontro no Facebook, chama o Face todo e todo mundo vem pra curtir. Só que tem uns que vêm mais pra roubar e tumultuar. Eu fui lá no Shopping Campo Limpo, não deixaram nós entrar não, nós foi barrada na entrada. Ah, barraram mesmo, né? Falou que ia ter arrastado no Shopping, isso aí é a maior ideia errada. Eu já fui no Itaquera, no Interlagos, que roubaram lá, né? Teve arrastão. Assim, ó, nós entramos, né, lá no Shopping, aí eu acho que eles acharam que ia ter arrastão, aí eles tiraram todos os menores de lá de dentro. Indo do Shopping Campo Limpo, tinha muita muvuca, teve uns caras que eu acho que eles fez arrastão, aí chegou a polícia, ele chegou batendo, nem gente que não tinha nada a ver. Só o que zoou mesmo foi as polícias. Falaram assim que só ia entrar agora com o RG ou com os pais. Isso aí, mano, é uma tiração desse shopping, tá louco? Ah, mas assim, ó, vou falar uma opinião impopular aqui, vou falar, tá? A parte de entrar com o RG, é o mínimo, tá? É o mínimo, quem é que sai sem a identidade, mano? A Luana aqui, ela vai sair, eu falo, ó, amor, pelo amor de Deus, leva o documento, tem que andar com o documento. Quem é que anda sem documento hoje em dia? Ainda andam sem documento? Sei lá. Ah, enfim. Muito bom, muito bom retornar às origens da internet.